Graças e Pais amados, estamos vivendo os momentos que antecedem o fim. O arrebatamento vai acontecer. E no vídeo de hoje quero falar sobre esse assunto. Afinal, esse evento será secreto? Para começarmos nossa linha de raciocínio, é necessário lermos em Atos 1, versículo 10 e o verso 11. Observem que os discípulos estão tristes após ver Jesus subir. Logo aparecem dois anjos e dizem as seguintes palavras. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Talvez você diga, mas irmão, os ímpios não irão ver? Olha o que diz Mateus 24, do verso 30 ao 31. O argumento dos líderes religiosos concernente ao arrebatamento secreto, é baseado em Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É importante observarmos os versículos anterior a este, o 26. É importante frisar que relâmpago é perceptível a todos por causa do seu brilho e esplendor. Sem contar que com o relâmpago sempre vem um trovão, ou seja, os sinais que junto com o arrebatamento da igreja irão acontecer. Por isso é importante que estejamos sempre alerta, sempre espertos, porque isso vai acontecer. Mas se você não concorda e acha que o arrebatamento vai ser como um piscar de olhos, e ninguém mais vai ver, dê seu comentário, compartilhe este estudo, porque é muito importante para nós quando alguém concorda ou não concorda, para que nós venhamos então estudar mais, buscar mais. É exatamente por conta das concordâncias ou discordâncias que nós procuramos aprender ainda mais a palavra de Deus. Fiquem na paz, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.